Grafite! Grafite! Venha lá aí, chegando! Diretamente de Natal, Rio Grande do Norte! Trazendo nas suas bagagens um show de sucesso! Um show de alegria! Para receber o carinho e os aplausos de vocês abrindo as cortinas do sucesso Banda Grafite! A partir de agora Banda Grafite Quem sabe faz ao vivo Banda Grafite! 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 E o Tonson Gravações 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto